A Polícia Civil Mineira, com o apoio de investigadores do Estado da Bahia, prendeu um homem que já era para estar preso após ser condenado pela Justiça pelo crime de homicídio. O réu foi condenado a 15 anos de prisão num júri popular realizado no último dia 10 de maio. Após o crime, o corpo da vítima estava às margens de um córrego em uma cova rasa. Após as chuvas, o cadáver ficou exposto e foi encontrado numa favela dominada pelo tráfico de drogas. O delegado de Polícia Civil, Diogo Quaresma, gravou um vídeo. Esse serviço foi realizado graças ao apoio da 23ª Corpinho, na pessoa do Dr. Moisés Damasceno. Deu o devido apoio e conseguiu localizar e efetuar a prisão desse indivíduo aqui em Ionápolis, na Bahia. Desta feita, a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, dá uma resposta rápida e efetiva para toda a sociedade mineira, principalmente a sociedade do município de Jacinto, Minas Gerais. Música O que é isso?